A casa de cumpade, uma charmosa fazenda que mistura ecologia, comida regional e cultura, passou por uma reforma e está com novidades. Nós acompanhamos o lançamento e mostramos agora para você, em primeira mão. No distrito de Galante, a mais ou menos 18 quilômetros de Campina Grande, fomos visitar as novas instalações da casa de cumpade. Criação de animais, decoração nordestina, verde, muito verde e culinária regional. Além disso, agora é possível prestigiar aqui também o lugar de Prozear. Inaugurado neste último sábado, homenageando a empresária Maísa Gadelho. É um espaço que nós estamos abrindo para justamente as empresas de Campina Grande, as escolas onde a gente pode deslocar para treinamentos, para cursos justamente do barulho, do estresse da zona urbana, trazemos para a zona rural, onde hoje já tem justamente o acervo da gastronomia, com o refeitório, entendeu, que nós temos justamente integrado com o salão de palestra, em um só ambiente onde você pode desmembrar ou deslocar determinado público para ter mais aproveitamento, entendeu, nas atividades. E para o conhecimento e conscientização dos visitantes, e em parceria com os alunos e professores de biologia, a casa distribuiu em grande parte das plantas, placas contendo seu nome científico e popular, e suas características. O foco principal são os jovens, né, trabalhar a consciência ambiental dos jovens, através de uma série de atividades que a gente vai desenvolver aqui na área de João, aqui na casa de compadre. A gente também terá outras atividades, como oficinas, oficinas de reciclagem, de produção de mudas, oficinas de compostagem, minhocário, a trilha que a gente vai desenvolver com os jovens, com as crianças, né, e dinâmicas. Todas as nossas atividades serão adequadas para as faixas etárias que nos procurarem aqui para trabalhar. Mais uma vez com esse objetivo, né, sensibilizar e despertar a consciência do jovem para cuidar do planeta. E comemorando a inauguração, nada melhor do que o típico carneiro no buraco, acompanhado pelo bom e velho forró Pé de Serra. Música 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 Não sai daí, em um minuto a gente volta com dica de DVD e música. Diversidade 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 cultural é a própria vida na Terra. Nós somos diferentes. Se fôssemos iguais não teria a menor graça. É descobrir o outro artista, é ver outra pessoa, saber que o outro realmente existe, né? Porque diversidade está muito na cabeça de cada pessoa, né? Isso que vocês fazem, divulgando de norte a sul, sertão, interior. A vida da gente é uma diversidade. Que canta, que pinta, que atua. Diversidade. É como o próprio nome já diz. Diversidade. Diversidade é isso, diversidade é Campina Grande. É um conjunto de conhecimentos. O que é diverso é contrário. Diversidade é respeitar os valores e a qualidade do próximo. Uma troca de cultura. Diversidade é misturar ticoria com bada em pau, versado sobre Vinícius de Moraes. O que é diverso deve ser respeitado, porque o que eu penso é diferente do que você pensa. Diversidade, diversidade, diversidade. Isso para mim é a diversidade cultural. Diversidade, diversidade. Diversidade, diversidade. Diversidade, diversidade. Diversidade, diversidade. Diversidade, diversidade. Diversidade, diversidade. Diversidade, diversidade.